Sofia volta para casa e recebe a visita de Matias, que leva flores para ela. Verônica conversa com Itor na cadeia, e ele ameaça. Erika vai com a filha até o mercado. Emerlinda encontra um bebê no quarto de Floriano. Duarte fica preocupado com a queda nas vendas das frutas do pomar e a dia lua de mel. O cúmplice de Verônica tenta colocar fogo na plantação, mas Nazaré o impede. O comparsa avisa a proprietária da Atlântida, que o plano não deu certo. Cris ajuda Erika a cuidar de Ara. Duarte conta para Laura, que tentaram incendiar o pomar, e ela revela que Matilde voltou para Portugal. Erika vai com a filha.